Nosso assunto agora é economia, a inflação de 2021 será divulgada hoje e o presidente do Banco Central pode ter que explicar o resultado. Repórter Maicon Mendes, as perspectivas, as projeções são um pouco preocupantes, né? O que deve ser exatamente divulgado, quais são as expectativas? Então, Adriana, a expectativa não é nada boa, porque o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai ter mesmo que explicar para o ministro da Economia, Paulo Guedes, numa carta pública, por que o Banco Central não cumpriu a expectativa da meta da inflação. Então, o BGE divulga hoje os dados oficiais do IPCA, que é o famoso índice da inflação. E a gente vai ver que, infelizmente, vamos chegar ao patamar de dois dígitos. O Conselho Monetário Nacional havia estipulado uma meta de 3,75% para a inflação, mas essa meta ficou há muito tempo para trás. Roberto Campos Neto, na última preeleção que ele fez para empresários, no Tribunal de Contas da União, até acompanhei, ele havia dito que o Brasil não estava mesmo reagindo depois da pandemia, do cenário mais crítico, e que outros países emergentes estavam na frente do Brasil. Pois a ascendência desses outros países era evidente, e o Brasil ficava um pouco patinando, como ele mesmo disse, nessas palavras para vários empresários. Então, a gente vai viver agora essa expectativa de dois dígitos, porque os especialistas do mercado financeiro já estavam traçando essa meta de dois dígitos até o final do ano. Então, chegou a 9,99%, vamos chegar na casa de 10%. Então, daqui a pouquinho, a gente vai saber realmente como que vai ficar a situação da inflação aqui no Brasil, e claro, Roberto Campos Neto vai ter que prestar justificativas ao ministro da Economia. A gente vive também diante de muitas incertezas, tivemos a incerteza da PEC dos Precatórios, que reagiu negativamente no mercado financeiro. Tivemos também a famosa recessão técnica, o Brasil vive uma recessão técnica, já que o próprio ministro Guedes chegou a não falar muito com relação sobre isso. E também a gente vive aquela expectativa de incerteza da produção brasileira, da indústria brasileira. Ontem mesmo, aqui no Jornal da Manhã, nós divulgamos que a produção nacional brasileira vem de seis meses consecutivos de queda. O último recuo foi de 0,2%. Então, o Brasil não vive uma fase tão boa na economia, mesmo o cenário diante de outros países emergentes, mas hoje a gente, infelizmente, deve acompanhar os dados oficiais do IBGE que vão projetar uma inflação na casa de dois dígitos, Adriana. Sim.